Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e vamos falar sobre projeto de vida, né? Educação para a vida. Como a gente vem falando desde o início aí do nosso ano leitivo, né? Onde a gente tinha um propósito de se construir um projeto de vida, sendo que esse projeto de vida deve ser construído por vocês e não por nós, professores. O que nós estamos fazendo aqui é apenas despertando vocês para algumas questões, né? Para que vocês possam aí refletirem, responder algumas questões aí em relação ao seu ponto de vista, para que assim vocês possam construir o seu projeto de vida. E assim a gente trouxe algumas temáticas, tá? Que a gente pudesse discutir. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante a ser discutido, que é sobre a produção de resíduos e consumismo, né? A PRO, mas produção de resíduos e consumismo, projetos de vida, como assim? É importante que vocês conheçam mais profundamente essas temáticas, principalmente neste caso a gente falando aqui sobre a questão da produção dos resíduos, né? A questão do consumismo, porque vocês vão poder se ver também como os responsáveis, né? Assim como todos nós somos responsáveis aí por alguns impactos ambientais, né? Que o nosso planeta vem sofrendo. Então quando a gente vai construir nosso projeto de vida, a gente tem que levar em consideração não somente quem eu quero ser ou quem sou eu, né? Mas que impacto eu também posso trazer aí ao meio ambiente ou até mesmo em relação às interações que eu tenho aqui a partir da minha escolha, né? Do que ser, de como ser. Então é importante que a gente fale sobre essas temáticas também. E assim hoje a gente vai falar sobre produção de resíduos e consumismo. Como assim consumismo, PRO? O consumismo é uma ação em que a pessoa começa a comprar de forma excessiva sem nenhum tipo de necessidade, né? Ela é motivada pelo desejo de comprar mesmo, né? Seja bens, mercadorias ou então serviços. Ela vai deixar se influenciar pela mídia para cumprir, comprar algo que é do seu desejo e não necessariamente por uma necessidade, né? Ele é considerado um comportamento que é destrutivo e que vai impactar aí diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Não somente em relação à questão das despesas, né? da organização financeira em casa, como vai trazer impacto também ao meio ambiente, como é o caso da produção excessiva de lixo pelo alto consumo. E para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe aqui um vídeo, né? Onde vamos falar sobre consumismo. Consumismo refere-se ao modo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços. Em geral, supérfluos, em razão do seu significado simbólico, como prazer, sucesso, felicidade, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação em massa. Influenciado por empresas, ídolos e estratégias de marketing que tocam nossos sentimentos, o cidadão busca reconhecimento no consumo e acaba passando por cima de questionamentos éticos que eu faria analisar esse comportamento de excessos. Ignorando perguntas sobre este consumo, acabamos ignorando o meio em que vivemos e o impacto que causamos através desse aspecto do capitalismo. Será que este nosso consumo não afeta a nossa pegada ecológica? Pegada ecológica é qualquer ação que fizemos e sua reação em relação ao meio ambiente. Essas ações vão desde coisas simples como a forma que você escova os dentes, conteneira aberta ou não, há quantas vezes você andou de avião em um ano, por exemplo. Será que seu modo de consumo não está afetando o nosso planeta? Como veremos a seguir, o impacto do consumismo na natureza é maior do que imaginamos. Neste vídeo, iremos nos focar em algo que alimenta esse consumismo ainda mais, e é algo que talvez você não tenha ouvido falar. A obsolescência programada. É normal que os produtos que adquirimos um dia se tornem velhos, inutilizáveis ou desgastados demais para o uso, ou que sua função não seja exercida como esperado de um produto da mesma categoria comprada nos dias atuais. Neste caso, dizemos que o produto está obsoleto. Porém, existe uma prática da indústria utilizada como estratégia para manter uma economia estável, fazendo com que os produtos se tornem obsoletos em um período previsto pelos fabricantes, que têm total controle deste tempo, configurando este de modo a induzir os consumidores a periodicamente trocarem seus produtos, mas comumente eletrônicos em geral, como smartphones, por novos, fazendo girar um ciclo consumista planejado pelas empresas. Ao chegar no fim da vida útil prevista pelas indústrias, o preço para se fazer no conserto após as mercadorias apresentarem defeitos, por muitas vezes, se torna tão caro que a diferença de preço faz com que o consumismo seja fomentado e o cidadão consumidor vê mais vantagem em comprar um novo, do que tentar ajustar aquele que, além de apresentar defeitos, já não tem todos os features oferecidos pela versão atual do mercado. Vejamos a seguir alguns exemplos que mostram a obsolescência programada e seu impacto no consumismo. Lâmpada Centenária Localizada atualmente no Corpo de Bombeiros de Livermore, Califórnia, esta lâmpada está em funcionamento há 116 anos. A lâmpada veio de uma época antes do chamado cartel Fibus, um cartel formado pelas maiores empresas fabricantes desses produtos em dezembro de 1924, que determinou uma vida útil limitada a lâmpadas fabricadas posteriormente. Empresas que desobedecessem esse limite levariam a multa, e logo todas as fabricantes estavam produzindo lâmpadas na faixa de duração de apenas mil horas. Impressora com contador de impressões Várias impressoras param de funcionar após um certo tempo de uso. Mesmo levando a existência técnicas, lá é recomendado comprar um aparelho novo. Investigando o funcionamento de uma impressora da Epson, viu que sua parte mecânica está em perfeitas condições. Porém, descobriu-se que o aparelho tinha um software que o impedia de funcionar após um certo número de impressões. Além disto, várias das maiores marcas de impressoras possuem um coletor de tinta que estraga em pouco tempo. Bateria Insubstituível do iPod Quando a Apple lançou os primeiros modelos do iPod, não havia nenhuma política para a troca de bateria no caso de falha. Os aparelhos duraravam em média 18 meses antes desse problema surgir, e ao ligar a Apple, a recomendação era comprar um aparelho novo. Isso indignou o cineasta Casey Neistat, que criou um vídeo de 13 minutos, onde criticava a Apple e estampava sob propagandas da empresa, a bateria Insubstituível do iPod dura apenas 18 meses. Dois meses depois, após protestos do público, a empresa anunciou uma política de troca de bateria. Os grandes depósitos de lixo digital Guiyu é conhecida como a capital do lixo digital do mundo. Uma vez uma pacata região de agricultura, desde os anos 90, ao menos 80 mil moradores têm processado 1,6 milhão de toneladas de lixo digital ao ano. Metais pesados contaminam ar e água, e crianças têm chumbo no sangue. Segundo Majum, diretor de uma das principais ONGs ambientalistas, o Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais, pensou que temos 1,1 bilhão de celulares usados, e a vida desses aparelhos é cada vez mais curta. Isso vai trazer um grande problema. Um distrito comercial de Gana também acabou se tornando um verdadeiro lixão do mundo digital. Vários containers chegam à região com o preceito de serem equipamentos de segunda mão. Porém, basta olhar para o lugar e perceber que o que chega lá é apenas sucata. Pior ainda, apenas 52% da sucata que chega no local foi analisada como reciclável, o que quer dizer que metade desses descarregamentos, além de inúteis como produtos de segunda mão, apenas servem para poluir o ambiente de uma região que já é pobre e com pouca estrutura. Contêineres de lixo no Brasil Este problema de lixo digital sendo descartado em países de terceiro mundo atingiu também o Brasil. Em 2009, cerca de 1.400 toneladas de lixo provenientes da Inglaterra foram interceptados nos portos de Santos e Rio Grande, bem como no porto seco de Caxias do Sul. O governo brasileiro exigiu o retorno imediato dos destritos para o país de origem e o Ministério das Relações Exteriores apresentou denúncia contra o Reino Unido no secretário da Convenção de Basileia. Uma crítica ao consumismo Desde 2009, quantos celulares você teve? No mínimo três, não é mesmo? Neste meio tempo, tivemos três revoluções tecnológicas em cima da plataforma telefone móvel e que hoje se chama smartphone. Porém, ao chegarmos a essa terceira revolução, o número de trocas aumentou consideravelmente, não apenas por causa de novos modelos, mas porque a qualidade dos produtos diminuiu. São frágeis e as baterias, os teclados touchscreen e os botões param de funcionar em uma média de um ano de uso. O que geralmente causa esses defeitos são falhas na solda e na conexão de componentes. Se você levar o seu celular a um conhecido que faça manutenções, ele pode te confirmar essa informação. Sim, temos que ter rotatividade de produtos, mas será que temos matéria-prima o suficiente para produzir a demanda necessária? Talvez seja necessário pensar em uma forma de reciclar todos os componentes de um aparelho. Economistas e produtores não veem problema nesse tipo de produção, sendo que é assim que a indústria funciona e que a mudança causaria um fim de empregos de grande parte da população. Seus argumentos são de que, com produtos duradouros, após a população em geral adquirir o produto, sua produção cairá, pois não haverá mais demanda imediata para sua comercialização constante. Assim, parece que a obsolescência programada funcionaria a favor do trabalhador. O empregado da Philips não reclamaria da baixa duração e das lâmpadas que fabrica, pois é esta baixa duração que garante seu emprego. Porém, o maior impacto da obsolescência acaba não sendo comercial, mas sim ambiental. Impactos ao meio ambiente Se a compra compulsiva e frequente é fortemente induzida na sociedade, principalmente nos eletrônicos, isso significa que todos esses produtos serão descartados com mais frequência, o que gera um volume muito grande de lixo eletrônico, incluindo vários componentes e materiais nocivos ao meio ambiente. Porém, para o consumidor, a noção do impacto ambiental que ele causa dificilmente fica clara ou visível. Então, ele se torna um contribuente desinformado para a excessiva e inconsciente produção de lixo. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é importante lembrar que a humanidade já está consumindo 30% a mais do que o planeta é capaz de repor, e é preciso que haja uma redução em até 40% das emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura não suba mais do que 2 graus Celsius. Porém, todas as estatísticas que deixam claro que o cidadão consumidor impacta mais do que o planeta aguenta estão acessíveis a eles e sendo passadas através dos mais diversos meios de comunicação. Estão, inclusive, sendo passadas pelas mesmas empresas que vendem seus produtos, utilizando como pretexto do desenvolvimento sustentável, dizendo que seus produtos contribuem para o meio ambiente, ou pelo menos deveria ser assim, até que seja lançada uma versão nova que faça todos os consumidores perderem o interesse e jogarem fora as versões antigas. A obsolescência programada é a ferramenta que, além do marketing, move o consumismo, por isso temos que estar atentos à qualidade dos produtos e nos questionarmos sobre isso. Assim, iríamos criar consciência do processo de fabricação desses bens, qual sua matéria-prima, como é tratada a mão de obra, bem como para onde eles são enviados a serem descartados. O ideal talvez não seja destruir a obsolescência, mas repensá-la. Criar políticas de reciclagem, talvez criar produtos com uma qualidade maior, criar a consciência nas pessoas consumidoras, para que elas deem maior valor para os seus bens e verem uma outra aplicação para o seu dinheiro. Os nossos recursos não são infinitos e a nossa economia não deve funcionar pensando que sejam. Meu filho, um dia tudo isso será seu. O que essa imagem aqui traz para a gente? A gente tem aqui uma frase que foi dita pelo pai da criança e a gente pode observar aí um grande acúmulo de lixo. E isso tem muita relação com o nosso assunto de hoje, que é o consumismo. Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente está produzindo. Mas é importante a gente entender que o consumismo pode trazer inúmeras consequências. E essas consequências não são somente para o meio ambiente, né? Pode trazer também outras consequências, como é o caso do endividamento, né? O aparecimento também de doenças, como é o caso de ansiedade, de depressão. Porque essa pessoa, ela criou nela esse desejo, essa vontade, essa necessidade de comprar, né? Que pode virar aí uma doença. E a presença dessas características, né? Pode, por exemplo, indicar a existência de um transtorno que é chamado de oniumania, que é aquela necessidade de comprar, de comprar, de comprar, né? E esse consumismo, ele está veiculado aí à questão dos gastos com produtos que acontecem de forma, né? De utilidade imediata, como é o caso dos sapatos, de bolsas, né? Às vezes também há mudança ali, há troca de aparelhos celulares por um mais moderno, né? Produtos supérfluos, certo? E aí, uma pessoa, ela pode ser considerada consumista quando ela dá preferência ao shopping ou qualquer outro tipo de passeio, né? Para poder fazer compras, ela utiliza todo o limite de crédito que ela possui, né? Ela acaba excedendo ali e ela deixa de usar alguns objetos comprados há algum tempo. Então, não é por uma necessidade, né? Às vezes, já tem um sapato em casa, já tem uma bolsa. Mas essa necessidade de comprar, de comprar sem limite, mesmo que depois que se compre esse produto, pouco se utiliza, né? Depois de algum tempo, já não quer mais utilizar aquele produto e aí não consegue mais sair do shopping sem comprar algo. A pessoa não consegue fazer um passeio sem levar algo para casa. E isso é um problema, certo, gente? Então, além dessa produção de lixo que a gente vai falar hoje aqui, essa questão da oniomania é uma coisa muito séria que precisa ser tratada. O ato do consumo em si não é um problema. O consumo, ele é necessário à nossa vida, sobrevive a qualquer espécie. Nós precisamos consumir. Nós precisamos consumir para respirar, né? Porque a gente consome o ar. Para a gente manter hidratado, a gente precisa consumir a água. Para a gente crescer e se manter saudável, nós precisamos consumir alimento. Consumir é algo muito necessário, né? O problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, que vai fazer com que a gente acabe, né? Levando aí a uma exploração excessiva dos recursos naturais, que vai interferir também na questão do equilíbrio do planeta. Relatórios de respeitados organizações ambientais defendem que nós, seres humanos, já estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta de se regenerar. Alterando o equilíbrio da terra. Vocês já observaram aí em casa a quantidade de lixo que vocês produzem? Veja aí diariamente, diariamente, o quanto de lixo vocês produzem no lixeiro lá do banheiro, na lixeirinha que fica lá na cozinha, às vezes uma lixeira que tem no quintal, né? Para poder, para quem varre o quintal aí, colocar o lixo. Ou até mesmo quando varrer a casa, pegar aquele lixo, né? Ali e selecionar alguns materiais que não prestam mais, como quando a gente faz uma limpeza na geladeira, no armário. E aí a gente vai jogando fora. Vocês já observaram a quantidade de lixo que vocês produzem em casa? Então, imagine aí a quantidade que você produz em um dia, a quantidade de habitantes que nós temos, por exemplo, no nosso município, né? E o que é consumido em um dia. Imagine o que é consumido em uma semana, em um mês, em um ano. Olha a quantidade de lixo que a gente produz. E para onde será que vai esse lixo? É verdade que a população mundial cresceu muito desde a existência, né? A população mundial cresceu. Só que esse crescimento na produção do consumo, da produção de lixo, a partir do consumismo, né? Deveria acontecer de forma proporcional ao crescimento. Mas não está acontecendo dessa forma, né? O consumo está extremamente desigual. Aumentou-se a população, mas a produção de lixo aumentou muito mais do que a população, né? Então, cresceu de forma aí desigual. Um outro problema, além da exploração do planeta, é a produção do lixo, né? Porque quando a gente fala sobre o consumismo, você está consumindo, consumindo. Então, está extraindo da natureza os recursos naturais mais do que o necessário, né? Apenas por esse desejo de consumir, de comprar. E além de retirar os recursos naturais de forma excessiva, devido a essa compulsividade para a compra, né? A produção de lixo também está aumentando, né? E aí, segundo o panorama dos resíduos sólidos do Brasil, em 2018, nosso país produziu cerca de 79 milhões de toneladas de RSU, que são os resíduos sólidos urbanos. Aí, vocês imaginem aí, 79 milhões de toneladas. Para onde vai esse lixo todo? Cerca de 51% do resíduo é de matéria orgânica, né? Que é aquela que vem provendo dos alimentos. E outros 49% é composto aí de materiais de todos os tipos, como é o caso de plástico, vidro, alumínio, papel, tecidos, né? Como é o caso de roupas velhas, borracha. E aí, no Fantástico, né? Passou esses dias uma reportagem falando sobre o tecido, né? Que pouco se fala aí em relação ao que é feito com o lixo, né? Proveniente aí do tecido, como é o caso de roupas velhas. Nós consumimos muito. Imagina aí. Veja aí a quantidade de roupas que vocês têm no armário, a quantidade de roupas que vocês utilizam, outras que estão ali entocadas ali. E às vezes a gente continua comprando, 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 mesmo a gente tendo uma certa quantidade desse material. Só mesmo pelo gosto de comprar, né? Essa quantidade monumental de lixo provoca grande impacto socioambiental. Especialmente se considerarmos que a maioria das cidades brasileiras não possuem um depósito adequado para o mesmo. A maioria das nossas cidades brasileiras possuem apenas lixões, né? Lixões que são, esses lixos, nesse caso, são depositados ali em céu aberto, né? Que pode provocar inúmeros danos ao meio ambiente, como a proliferação também de insetos, né? E animais que são causadores de doenças, né? Dentre vários outros problemas aí. E o mais ideal aí, o depósito mais ideal de lixo seria o aterro sanitário. Poucas cidades brasileiras possuem aí o aterro sanitário. A questão que temos que colocar aqui é de quem é a responsabilidade pelo descarte dessa quantidade monumental de resíduos, em especial as embalagens. De quem é essa responsabilidade do descarte de lixo? A gente tem alguns tipos de, como é o caso de bateria de carro, como é o caso de pilhas, como é o caso de alguns materiais de hospital, né? Que as próprias indústrias, que é quem produz, é responsável pela coleta desse material. Mas muitas vezes a gente não sabe disso e acaba jogando aquele material, depositando aquele material em qualquer outro local, né? Como é o caso, a bateria de carro hoje, quando você vai trocar, a pessoa que troca a bateria nas lojas, né? Eles já ficam com esse material que deve ser levado para a reciclagem, né? Mas, e os outros materiais, como é o caso das embalagens? Quem é que é responsável? A gente sabe que tem a coleta seletiva, né? Que a gente pode separar o lixo ali, de acordo com o tipo, né? Vidro, plástico, papel. Porém, há-se a preocupação. Mas e se eu separo em casa? Para onde vai? Será que está tendo essa coleta seletiva? Ou vem um carro de lixo, joga tudo ali, tira ali dos sacos e coloca tudo misturado? Então, de nada adianta a gente separar se não tiver a coleta seletiva de lixo na cidade, né? Essa separação do lixo na hora de coletar também. Então, a gente tem que entender aí quais são as nossas responsabilidades, quais são as responsabilidades também do governo. E a nossa responsabilidade é em relação ao consumo, né? A gente consumir em uma menor quantidade, a gente comprar apenas aquilo que a gente precisa e não comprar porque todo mundo está comprando ou porque eu quero algo novo, sendo que o que eu tenho ainda dá para ser utilizado. Então, a gente tem que pensar mais ao consumir. A resposta mais simples seria dizer que todos nós somos responsáveis, né? Sociedade, governo, empresas, todos nós somos responsáveis. Mas cada um desses atores, eles possuem uma responsabilidade diferente dentro do processo. Nós somos responsáveis por consumir menos. Nós somos responsáveis por separar esse lixo, né? Organizar esse lixo aí. O governo já tem a responsabilidade, né? De se contratar empresas para que se faça essa coleta do lixo, né? Tem responsabilidade também com a questão do aterro sanitário. Então, cada um tem uma responsabilidade dentro desse processo. As empresas, por exemplo, né? De baterias de carro, por exemplo, de moto, né? Elas são responsáveis por coletar esse material para que seja reciclado. Há uma pandemia mundial sem precedentes da história da humanidade que aproveitou a globalização para se expandir e entranhar em quase todas as sociedades o consumismo, né? E aí a gente vê a partir da mídia, né? Tentando influenciar as pessoas a comprarem. São bilhões de pessoas que em algum momento perderam a racionalidade do ato de comprar e começou a comprar de forma exagerada, né? Fazendo desse ato de comprar um descaminho para a felicidade, né? Aquele que as pessoas acreditam que comprar faz a gente ser feliz, né? E a suposta felicidade trazida pela aquisição de bens é poeril, transitória e acaba por nos levar a um círculo vicioso sem fim. Onde a gente compra, fica feliz, depois a gente se frustra, compra de novo, felicidade, frustração e aí torna-se aí um círculo vicioso. E aí, como eu tinha dito para vocês, é importante a gente entender que a nossa responsabilidade é em relação ao consumo, a gente consumir aquilo que é necessário para a gente, né? Não consumir de forma exagerada, mas é importante também a gente conhecer as formas de descarte de lixo. Vamos aí conhecer algumas dessas formas. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de um quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais, mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O sorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. E aí a gente tem o tempo de decomposição de alguns materiais. Veja só, o papel leva de 3 a 6 meses, o chiclete 5 anos. A borracha, tempo indeterminado, leva muito, muito tempo. O tecido é de 6 meses a 1 ano, metal mais de 100 anos, vidro pode levar até 1 milhão de anos. O filtro do cigarro, 5 anos, plástico mais de 100 anos, madeira pintada mais de 100 anos. E aí a gente leva em consideração a quantidade de lixo que a gente está produzindo. A gente compra muita coisa sem nenhum tipo de necessidade. É retirar da natureza alguns materiais, os recursos naturais da natureza, para que seja construído um objeto, ou então feito um tecido, como por exemplo o papel, onde árvores são retiradas, borracha, que é o látex, vem também do petróleo, o plástico vem do petróleo também, a madeira, que também vem a partir de árvores, dentre vários outros materiais, onde se utiliza recursos, além de extrair uma grande quantidade de recursos naturais, sem necessidade nenhuma pelo consumo exagerado, ainda vai demorar, decompor esse material na natureza, e pode trazer aí alguns impactos ambientais. Além disso, nós também temos as lixeiras, nas lixeiras que vão nos ajudar. Gente, além da questão da consciência em relação ao consumo, a separação desse lixo é muito importante. E aí a gente tem as lixeiras ecológicas, onde a vermelha é de plástico, a azul é de papel, a amarela é de metal, verde, vidro, e nós temos a marrom, que é a do lixo orgânico, e que vocês provavelmente devem ter visto aí na escola de vocês. Mas vocês já procuraram saber como é que é feita a coleta do lixo, porque vocês separaram o lixo. E depois, na hora da coleta, será que há caminhos diferentes para esse tipo de material? Será que esses materiais, como plástico, papel, metal, vidro, é levado para a reciclagem? Tente investigar aí, conversar aí com seus professores nas escolas de vocês, né? Tentem fazer uma pesquisa aí para saber para onde vai o lixo após essa separação aí ecológica, né? Do lixo. E aí, a gente vem para o tema sustentabilidade, o consumo e sustentabilidade. O consumo responsável, ele ganha cada vez mais adeptos na luta pela preservação do meio ambiente, na formação de um consumidor mais consciente, de uma economia mais justa. De que forma o consumo está ligado à sustentabilidade? O que é sustentabilidade? É eu consumir, é eu retirar na natureza apenas aquilo que é necessário para eu sobreviver, né? Ou utilizar de forma sustentável, de forma que não cause impactos aí ao meio ambiente, certo? E assim vai estar relacionado à questão do consumo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né? No nosso segundo momento, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre os problemas ambientais e a sustentabilidade. Então, vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu espero por vocês. Tchau, tchau!